Galera, hoje você vai ver tudo sobre o temer do tigre dente de sabre, também conhecido como Smilodon Populator. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Características Ele é considerado o maior e mais perigoso carnívoro da era cenozoica. Sua característica principal é a presa de dentes de proporção descomunal, chegando a ter cerca de 20 cm. Acredita-se que sua presa era usada para perfurar o corpo do animal após ter sido derrubado com o peso das suas patas enormes. Tamanho e peso Observando registros de fósseis, os tigres dente de sabre apresentam cerca de 1 m de comprimento e pesavam até 200 kg. A habitat habitou estados como Ceará, Bahia, Brasília, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, no Brasil. Dieta-carnívoro Ele optava por caçar animais de grande porte, mas que se movimentavam lento, como mesodontes, mamutes e bisões. Nesse modo, seu método de caça é baseado na emboscada. Por que ele foi extinto? Sua preferência em caçar grandes mamíferos pode ter sido causa da sua extinção. O tigre dente de sabre sul-americano, também conhecido como Smilodon Populator, cujo nome faz referência aos enormes dentes de 20 cm de comprimento, mas pareciam facas de cortar carne em formato curvo. Viveu há aproximadamente 1 milhão a 10 mil anos atrás, durante o Pleistoceno na América do Sul. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo desses belos animais. Falou, tchau e fui!